Sentimentos que acolhem a maldade Pensamentos que refletem a ilusão São vozes deste mundo Dentro do meu coração Tentando tirar a minha comunhão Eu me sinto no deserto esgotado Tentando controlar a emoção O desejo de abandono E a vontade de sumir Tudo isso faz com que eu chore aqui Quando o mal chegar Tentando te controlar Olhe para o céu E verás Os anjos que irão te ajudar Não desiste, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama O Cordeiro está sentado no seu trono E os anciões que estão ao teu redor Todos foram vencedores Neste mundo tão cruel E hoje te aguardam ao céu Leões não puderam com o seu corpo E o fogo E o fogo não os pode consumir São coisas impossíveis Que Deus fará pra ti Pra te proteger do mal que há de vir Quando o mal chegar Tentando te controlar Olhe para o céu E verás Os anjos que irão te ajudar Não desiste, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama Não desiste, irmão Não desiste, irmão